Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Lucas Romero. Fez bem a jogada. Dá até pra matar no gol. Chegou perigosamente! Pedrinho domina. Prendeu belo o drible. Deu uma jengada linda ali pra cima. E ganha o arremesso lateral. O cenário tá todo bom, né, Caio? A torcida cantando e os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado, não. Eles tão procurando correr em direção ao gol. Livra o time de mais uma! Lucas Silva. Foi falta. Chegou atropelando. Abri bem na esquerda. Tem até espaço pra cruzar. Pedrinho domina. Bola foi boa. Abri bem na esquerda. Afasta, joga pra longe. Pedrinho domina. Falta marcada aí. Falta mais dura, hein? Essa até que não era pra amarela. Tem um monte de juiz que dá cartão amarela quando o cara faz isso. E aí? Acho que o dia está dando só arremesso lateral. Faz a bola esticada e ganha o arremesso lateral. Aí deram, bateu para o gol! Mandar a bola para longe. Boa bola! Encara a marcação. Boa bola! Boa bola! Boa bola, Lucas! Agora apertou e tocou a bola para fora. Houve um vacilo. Boa bola, Lucas! Silva. Lucas Romero. Botou na frente. E o lance individual, claro. Sempre uma opção boa. Paulinho. Guilherme Arana manda para frente. Arma a correria. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0 a 0 no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol. Mas tem muita bola para rolar ainda. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Lucas Romero. Tenta a jogada pela esquerda. Pedrinho domina. Outra bola lançada. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Guilherme Arana. Vai ter que começar tudo de novo. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Lucas Romero. Lucas Romero. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Pedrinho domina. Mais uma bola esticada. Ficou de frente. Pode bater. Bate. Lucas Romero. Toca a bola na direita. Dá uma gingada. Vai para o fundo. Gingou bem. Foi para o fundo. Lucas Silva. Fazendo o lançamento do lado direito. Fazendo o lançamento do lado direito. Paulinho. Pedrinho. Pedrinho. Rosa. Aranjo. Pedrinho. Faz a bola esticada Uma entrada de respeito Ele tá com o cartão Se eu tô entendendo bem Se eu tô bem no jogo de mímica Ele deu a falta Com algum charme e demora Busca no meio Faz o lançamento longo Guilherme Arana Lucas Silva Afasta o perigo Faz o lançamento pro campo De ataque Não passou tão bem assim Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Olha que boa troca de passes Dá pra bater no gol Olha que boa Fim do jogo E nos pênaltis A decisão Obviamente que decisão Nas penalidades máximas É pesado pra todo mundo Tirando o goleiro que vira herói Os outros todos Têm um peso enorme Pega o goleiro Pega o goleiro No canto esquerdo dele E pro gol E pro gol Pé direito na bola Pro gol Bateu firme No canto esquerdo Pro fundo do gol Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou o novo herói da partida Pegou, ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa Bateu pro gol É uma bola que você fala assim Pô, meia altura o goleiro gosta Mas ela sai fazendo curva Saindo do goleiro Olho fixo na bola Goleiro olho fixo no batedor Vai pra cobrança do pênalti Pô, meia altura o goleiro gosta Pô, meia altura o goleiro gosta Jovem da liberdade Pô, meia altura o goleiro gosta Mas você já parou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL